Ele é o leão da vida de Judá Ele é o leão da vida de Judá Jesus pegou nossas caminhas nos libertou Ele é a rocha da nossa vitória A nossa luz é o leão da vida de Judá Com uma torre em tempo de guerra Oh, esperamos pra brilhar Já posso te escutar Como é que é isso? Esqueci o legal muito Não, vocês conhecem Ah, vai escutar assim Ele não me manda, eu te escutar Jesus, quebrou nossas tardes Nos livros do povo Ele é a rocha da nossa história Olha, é a nossa força Uma cor de tempo de guerra Oh, esperança de estar Oh, esperança de estar Oh, esperança de estar Maravilha! Maravilha!